E aí galera, aqui é o Vini, está começando mais uma partida Não, 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 mais um vídeo pra vocês Estamos aqui hoje na marca do escanteio Para fazer o desafio do gol olímpico Que, pra quem não conhece, é o gol feito direto da batida do escanteio Lá nas redes Então, vamos fazer esse desafio E hoje eu tô sozinho, até agora o Daniel não chegou Será que ele tá pipou? Tá chegando, tá chegando, tá chegando Você não tem noção, mano, atrasei um pouquinho, atrasei O Anza atrasou lá O Aninho, mano, eu já ia quase bater o escanteio sozinho aqui O Anza atrasou, mano, foi mal, mas eu tô aí agora aí O que nós vamos aprontar hoje aí? Olha onde é que eu tô sentado, chuta Mas cadê a bola? Não, chuta é o desafio Ah, tem a ver com o escanteio? Muito a ver com o escanteio Desafio do gol olímpico, mano Desafio do gol olímpico Então é o seguinte, pra não ter desculpa igual no último vídeo que você perdeu pra mim Já vamos decidir o castigo agora? Não, não, mano, cê é doido Eu tô com a marca da bola tatuada aqui até hoje, mano Não importa, o que importa é que vai ter castigo sim Então você acompanha o vídeo até o final Que um de nós dois vai pagar o castigo Hoje eu acordei inspirado Vamos lá, então, hein Ficar só falando adianta Vamos, bora pro desafio, então Fechou Ô, tô já esquecendo Não esquece de deixar o seu like aqui, hein E comenta Agora bora pro desafio Então, galera, é o seguinte No último vídeo foi 5 chances pra cada um Hoje vamos fazer diferente Hoje vai ser alternada Cada um com uma pra dar um suspensezinho maior E também pra ele não ficar me assistindo ganhar Porque no último vídeo não teve graça nenhuma Eu disparei na frente Então, hoje eu começo Vamos agora aqui pra primeira bola Já tá posicionado aqui E, véi, vai ser difícil demais Vamo lá Vai dar nóis, hein Não Que horrível, véi Nossa, véi Mas só a primeira bola Tá só começando Ainda tenho 4 chances Agora é o Dandan Vamo lá, Brasil Ah, para, mano Detalhe que você quase acertou minha câmera lá ainda Eu fui horrível Você ainda conseguiu ser pior que eu Nossa, você errou Não tem problema É, tá igual Vamo pra segunda bola agora Opa, 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 opa Tá tentando roubar, véi Mano, 1 centímetro Olha isso daqui Tá bom Tá na linha Desculpa, agora não Agora tá na linha Você querendo ultrapassar? Espertinho esse cara Olha pra você ver Você vê, falou de mim Que eu quase acertei lá Mas o cara quase acertou aquela câmera lá, mano Como é que pode? Tem mais 3 bolas aí Sossegue, vai lá Faz o seu Vou pro minha segunda tentativa Se eu acertar agora Vai acabar Porque ele não vai acertar as outras 3 Tem certeza Quase, quase, quase Ó, terceira tentativa As duas primeiras não deu Acho que agora eu vou na ousadia Vou meter de letra esse negócio Você vai ver Agora eu tô sentindo Vai ser essa aqui, ó Vai ser essa aqui, hein De letra, amiga Vamo lá Não Nossa O cara não tá nem acertando nem normal Quer fazer gracinha Vai entender Vai, vai Só vai Eu vou aqui, né, pai De novo, mano Falou muito Falou muito Falou muito Agora assiste Pelo menos foi na rede Agora vai Tem que ir pra dentro da rede Agora eu tô sentindo Ah não, mano Meu Deus do céu O que que tá acontecendo, véi Mano, tá muito difícil, véi Tem como pôr a curva na bola Tá muito difícil A borrachinha tá prendendo na bola Tem outro Tô torcendo pra ele acertar, mano Porque realmente é muito difícil Vai lá, vai Tô torcendo pra você agora Foi a quarta dele Tô na minha terceira Foi pra quarta agora Se eu acertar agora Vai ficar super difícil pra ele Mas vamos lá É essa aí Podia arredar o golzinho lá, mano Podia arredar Agora eu tô na pressão, véi Minha última Sua última agora Se você errar Vai tudo pra mim Tá tudo igual Você não fez nenhuma Mas vamos ver no final Vamos ver quem vai ganhar Você tem uma tentativa Eu também tenho outra Tô focado agora Tá lá, Brasil Nossa, véi Pra garantir sua vitória Você tem que fazer Pode ser na trave Não se pegar na trave Tem que ser gol Nome fala Gol Olímpico Na gol a gol Vamos no Brasil Não é impossível, véi Na última, mano E ainda bateu nas duas traves, véi Não, mentira, véi Não foi roubado, mano Nossa, véi Para, mano Vai ter que pagar o castigo agora, papai Vamos lá Ô, véi Você deu sorte Eu acho que a minha ainda do golzinho foi mais bonita Também não sei, mano Não sei Pegou nas duas traves, véi Que dia Ele vai ter que pagar o castigo Na última Ele ganhou de mim Mas nessa Não teve jeito Eu falei que hoje eu tava inspirado Não, véi Não dá pra aceitar Não dá pra aceitar, véi A bola bateu nas duas traves Ah, nem Tome dessa aqui Que vai ser dois chutes pra mim Igual no último vídeo Minha vez de dar a bolada Não dá outra bola O mundo deu volta Ah, vamos lá, hein Tá preparado aí? Vem, véi Não, não, não Não chuta, pô Meu filho, é o bicho Pode ir Ah, mano Eu só senti o ventinho na orelha Assim, passou muito perto No segundo chute agora Eu não quero aceitar esse cara Não é impossível Vamos lá, hein Ai, mano Essa pegou muito cheio, véi Nossa, mano Mano, descontei aquela bolada que você me deu Vai ter volta, mano Tá descontado, pai Eu pedi até a força Nua, mano Olha o vergão que ficou, mano Então, galera Esse foi o desafio de hoje Espero que vocês tenham gostado muito Não se esqueça de deixar aqui seu like E comenta aí o que você tá achando dos desafios Continua acompanhando Que vamos trazer muita coisa nova Não se esquece de se inscrever no canal Se você estiver chegando agora E de deixar o like, o comentário Indique aí para um amigo E tamo junto Valeu, Dandão Mano, vai ter volta Tá doendo muito, mano Na moral Descontei daquela bolada que você me deu também Tá doendo muito É isso aí, galera Até o próximo vídeo É nóis